Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação, dessa vez para falar sobre as exportações de arroz, que tiveram um desempenho bastante interessante em janeiro de 2022, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, e para ajudar a gente a entender esse cenário das exportações do arroz brasileiro, a gente recebe aqui a Carolina Teles Matos, ela é gerente de exportação da Bia Arroz, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda Carolina, é um prazer estar lá aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada Guilherme, obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Carolina, vamos começar então falando um pouquinho desses números atingidos pela exportação, 2022 começa com um cenário positivo para exportação de arroz, né? Começa assim, a gente fez um levantamento, né, então em relação a janeiro de 2021, a gente teve um aumento aí de quase 400% nas exportações em receita, né, em valor em dólar exportado, em relação ao volume, quantidade exportada, a gente teve um aumento aí de quase 800%, então é um mês bem animador, né, nos últimos aí cinco anos foi o melhor janeiro que nós tivemos. E Carolina, por que que a gente pode acreditar esse bom resultado das exportações nesse mês de janeiro? Bom, acho que a qualidade e eficiência, né, do nosso arroz, da nossa indústria arrozeira aqui no Brasil, acho que esse é o principal fator, a gente é muito reconhecido internacionalmente por isso, e no ano passado teve, começou a serem retomadas as ações presenciais, né, então ações de promoção comercial, participação em feiras, então eu acho que tudo isso contribuiu aí para que a gente venha aumentando cada vez mais as nossas exportações. E quando a gente olha para os destinos dessas exportações, Carolina, quais são os países que se destacam e aí tiveram alguns players novos também nesse hall das exportações, né? Isso, em janeiro então a gente teve o Peru, né, sendo aí o principal destino das nossas vendas, o Peru representou aí cerca de quase 25% das nossas exportações de arroz em janeiro de 2022, em 2021 o Peru foi o principal destino aí das nossas exportações, então vem mostrando para a gente que o país vem se mantendo aí como um grande player aí, um grande parceiro comercial do Brasil nesse setor. E aí a gente também teve dois parceiros novos, né, para o arroz beneficiado, que foram Espanha e Portugal. Não são países tradicionais da exportação de arroz, mas mostra que a gente aí está conquistando novos mercados, né, e isso Espanha e Portugal mostra ainda mais também a importância da gente finalizar as negociações, né, e assinar e internalizar o acordo Mercosul União Europeia, que vai trazer ainda mais benefícios aí para as exportações brasileiras de arroz. E você comentou, né, a retomada das feiras, das ações presenciais, essa busca por novos mercados, ela continua? A gente pode ter nos próximos meses novos players aparecendo nessas exportações? Sim, continuam sim e vão se intensificar ainda mais agora em 2022, né, então a Bia Arroz tem um convênio junto com a Apex Brasil para promover as exportações do arroz beneficiado e esse convênio ele foi renovado agora no começo de fevereiro, então a gente vai intensificar nossas ações de promoção comercial e esperamos que tenhamos aí novos destinos de exportações brasileiras em 2022. E Carolina, quais são as expectativas, né, as projeções da Bia Arroz para as exportações de 2022? A gente deve, seguindo, ter um ano positivo como foi janeiro, deve ter uma redução? O que vocês estão pensando para o restante do ano? Acho que sim, a gente deve ter um cenário positivo, né, com a retomada, enfim, a melhora da pandemia que a gente vem vendo, mas a gente ainda tem alguns pontos que têm que ser considerados aí. O primeiro é a questão do transporte marítimo, então a gente ainda está enfrentando altos fretes, né, e um pouco de falta de container para fazer as exportações, isso impacta nas nossas vendas externas, então esse é o primeiro ponto a ser considerado. E o segundo é em relação à nova safra, né, hoje está começando aí a abertura da colheita, né, para a nova safra de 2022, então para a gente ver os resultados aí para a gente ter um bom ano de exportações. É nessa questão da safra, né, a gente vem acompanhando as dificuldades com o clima lá no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, que é o principal produtor, uma diminuição nessa produção poderia impactar nesse bom otimismo para as exportações, né? É, acredito que em menor medida, né, porque a gente teve aí um grande estoque de passagem esse ano, então, mas eu acho que 2022 deve ser um bom ano aí para as exportações de arroz. Carolina, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário de otimismo para as exportações de arroz em 2022 e se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigada, agradeço o convite de vocês e quem quiser conhecer um pouquinho mais das nossas ações e empresas também beneficiadoras de arroz que queiram exportar, é só entrar em contato com a gente, que a gente tem o Brazilian Rice, né, que é aberto aí a todas as empresas beneficiadoras de arroz para promover o nosso produto no exterior. Carolina, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente sempre ir atualizando essas informações das exportações brasileiras. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada. Essa, a Carolina Teles Matos, ela que é gerente de exportação da Bia Arroz, conversou com a gente para mostrar como é que foram os resultados das exportações brasileiras de arroz. Em janeiro de 2022, um ano que começa bastante positivo e com otimismo elevado para as exportações em 2022. A Carolina destacando que somente o mês de janeiro desse ano já representou um aumento de 800% no volume exportado e de 400% na receita obtida com relação a janeiro de 2021. Então, o ano começa bastante acelerado e aí se destacam o primeiro ponto, o fortalecimento e a consolidação do Peru como o principal destino do arroz beneficiado do Brasil. Já foi o principal player do ano passado em 2021, continua sendo em janeiro de 2022. E aí, um destaque para novos destinos aparecendo na lista. Espanha e Portugal, por exemplo, mostrando o resultado do trabalho realizado pela Bia Arroz, junto com a Apex, de promoção do arroz brasileiro, busca de novos mercados. Isso vai dando resultado, tanto que novos destinos começam a ganhar força, começam a ganhar importância nos players de exportação do arroz nacional. Carolina destacando que as expectativas para o restante do ano também são positivas, também são de manutenção dessa força de exportação, mas alguns pontos vão demandar atenção ao longo do ano. O primeiro deles são o alto custo dos fretes, que continua pressionando e dificultando essa logística internacional. E o segundo ponto é o desenvolvimento da atual safra de arroz brasileira. A colheita está começando nesses momentos, nesses dias, e aí as expectativas de perdas de produtividade, de problemas com o clima também podem modificar um pouquinho a dinâmica do mercado. Vale ficar atento a tudo isso e é claro que a gente aqui no Notícias Agrícolas vai seguir acompanhando todas essas questões, tanto do lado do mercado, como do lado das safras, através do nosso Realidades da Safra. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas. E aí Obrigado.